Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos dar um pouco de continuidade àquela aula passada sobre território e diversidade cultural. Então, a gente vai aprender um pouco sobre o território e do tipo de pessoas que moram lá, que a diversidade é muito grande e várias coisas que a gente vai entendendo ao longo da nossa aula. Vamos lá? Olha que o Brasil, a gente já aprendeu, que o Brasil é composto por uma diversidade muito grande de pessoas. Por quê? Porque vieram outros povos, vieram outras pessoas e esses povos foram se localizando, se estabelecendo em várias regiões e essas regiões foram tendo aspectos culturais, formas culturais, traços culturais das pessoas que vieram morar naquele lugar. Vamos ler aqui? O Brasil, o Brasil é um país enorme, índios, portugueses, africanos, italianos, espanhóis, alemãos, foram pessoas, foram povos, foram pessoas, foram povos que começaram a povoar, começaram a popular as regiões do nosso Brasil e com isso tem essa linda, essa enorme diversidade cultural que é tão bonito aqui no nosso país. Vamos ver também que, ó, como reconhecer os nossos traços, como você reconhece os seus traços culturais, quando você vê as pessoas que estão à sua volta como reconhecer os nossos traços culturais em meio a essa diversidade cultural que tem? Observe esse quadro que tem aí. Essas pessoas, esses povos foram chegando aqui no nosso país, foram se estabelecendo, foram criando laços, foram se casando, foram se mudando para as regiões e com isso eles foram, né, criando essa diversidade cultural, contribuindo para essa diversidade cultural. Quando ele contribui para essa diversidade cultural, forma o povo que temos hoje. Quando você se olha do espelho, você se vê com algum traço de algum povo, ah, eu poderia ter uns traços indígenas, ou eu poderia ter uns traços africanos, italianos, e assim, nessa diversidade de povos que vieram, integraram e compôs essa diversidade cultural que temos hoje, de acordo com a região também do nosso país, dá para a gente identificar, ó, essa pessoa parece de tal região do sul, do norte, e assim a gente vai reconhecendo a diversidade cultural do nosso país. Observe mais essas imagens. Quando você vai observando os traços que tem ao seu redor, os traços que tem ao seu redor, observe as imagens, você conhece algum desses povos, você já estudou sobre algum desses povos, desses povos que compõem aqui, né, nós temos índios, temos africanos, japoneses, chineses, e assim, alemãos, e assim aquela diversidade de povos. Quando você observa essa imagem, você diz, ó, essa primeira imagem é indígena, ó, essa terceira imagem já é de tal povo, essa aqui que está aqui, todo pintado, o que será que é? Já bate aquela curiosidade. E assim você vai observando as imagens, vendo a cultura dos povos, imaginando que esse povo veio aqui para o nosso país e com isso criou essa diversidade. Por quê? No território, porque quando as pessoas vieram de outros países para o nosso país, eles escolheram uma determinada região. E muitas dessas regiões, quando a gente vê na TV ou alguém que já visitou, tem alguns traços de casas, de esculturas, de pontes, eles vão criando, tentando deixar esse local que eles estão morando um pouco parecido com o local de origem. E esse parecer um pouco que eles fazem ali, é a diversidade cultural chegando e fazendo parte, integrando e formando uma nova cultura, uma cultura mais atual, sem esquecer os traços antigos. Alguma pessoa da sua família, quando você olha assim ao seu redor, a sua família, vamos ler aqui? Alguma pessoa da sua família tem algum desses traços vistos na cultura de outros povos? Vamos pensar, quando eu olho ao meu redor, minha família, todos se parecem, parecem que são da mesma origem, porque na minha casa não, um não se parece com o outro, é uma misturada, que às vezes diz assim, é tua irmã de fulano? Sou, parece não. Mas de onde vem esses traços, né? Da mistura, né? Do jeito que meu pai era de origem africana, a minha mãe já era de outra origem e se misturou, aí daí se traça essas misturas. Então, de acordo com o território, das pessoas que vieram de longe, que começaram a trazer um pouco da sua cultura para a cultura brasileira, para o espaço brasileiro, para o território brasileiro, deu a diversidade cultural. E olha aí quais povos, né? Quais povos predominam em cada região? Então, se você observar no norte, qual que predomina, no nordeste, no centro-oeste, no sul, é importante você observar, né? Os traços de cada região. Pode ver aí na ilustração, no desenho, que a gente já vê, né? Um índio, um quase cowboy ali, aí já temos ali alguém mais tipo da Bahia, e assim você vai se lembrando. As contribuições que as pessoas dão para a nossa cultura, o esporte, a alimentação, o lazer, as coisas que a gente tem ao nosso redor, que às vezes nem imagina de onde veio. E para terminar a nossa aula, vamos de desafio, que você vai fazer aí na sua casa. Pesquise fotos antigas de sua família, traços culturais de outros povos, para ver. Pega as fotos antigas da sua família e de povos antigas, como vimos aqui, e vamos fazer uma comparação. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho